E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar aqui de um filme que eu não sei porquê, ou sei lá, nunca pensei que esse filme ia entrar ali no catálogo da HBO, que é O Cidadão X, que pra quem não sabe, é um dos filmes que foram feitos lá em 1995, inspirados naquele serial killer, que é conhecido como A Besta, também o canibal de Rostov, o estripador de Rostov, ele tem um monte de apelidos, vamos dizer assim, mas o nome dele é Andrei Romanovich Ticatilo, pra quem não conhece, né? E, nossa, né, eu até gostaria de fazer aqui um, vamos dizer, um arquivo X, já que ele é o Cidadão X, né, pra falar sobre os crimes dele, porque realmente foram horríveis, e esse filme tá aí pra nos mostrar um pouco de como foi difícil de conseguir prender ele lá na Rússia, enquanto ainda era a União Soviética. E esse filme me surpreendeu, porque traz o Donald Sutherland, o Stephen Rea, o Jeffrey De Moon, o Max von Sydow, e também a Imelda Stanton como o elenco ali principal, então não é um filme, assim, de tão baixo orçamento como foi o Evelenco, que também é um outro filme inspirado nele, que aí a gente tem o Malcolm McDowell, que é um filme bem baixo orçamento, digamos assim. E é interessante porque eles foram bem fiéis à realidade, porque eu li o Louco ou Cruel, e também no Mindhunter tem várias passagens sobre o Ticatilo, e foi isso mesmo, sabe, essa dificuldade de conseguir prendê-lo, porque os soviéticos comunistas não queriam dar o braço a torcer que na União Soviética existia serial killers, eles queriam colocar como se os serial killers eram só ali do Ocidente, né, que tinha o Muro de Berlim e que era do capitalismo. Então eles tinham aquilo assim, não, a gente não pode dar o braço a torcer, até que o Fetizov, que foi um dos generais ali, deu ouvidos ao Burakov, que é o médico legista, que sim, que eles precisavam agir, só que esse agir deles demorou mais de 10 anos, e por isso que ele conseguiu fazer 53 vítimas e todas crianças ou menores de idade. Então, infelizmente, se tivesse tido ali a ajuda do FBI, como o Burakov queria, seria bem diferente, né?